Este jovem, identificado como Juan Fabrício Costa Gomes, vulgo coala, de 21 anos de idade, foi assassinado a tiros na noite da última segunda-feira, dia 15, por volta das 19h30, no bairro Matadouro, em Pedreiras. Este foi o exato local aqui na rua São João, bairro Matadouro, onde o crime aconteceu. Segundo informações colhidas pela nossa equipe de reportagem, o jovem caminhava tranquilamente em companhia de sua namorada, quando foi acompanhado por dois indivíduos e alvejado com diversos disparos de arma de fogo. Você observa nas imagens que ainda há marcas de tiros na camada asfáltica. E segundo o boletim médico, o corpo do jovem apresenta 37 perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A polícia militar do 19º BPM foi acionada e de imediato deslocou todas as guarnições para averiguação dos fatos. Quando os policiais militares chegaram ao local, constataram a veracidade das informações. A polícia militar entrou em contato com o Corpo de Bombeiros Militares de Tris e Dela do Vale e, posteriormente, com a 14ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Pedreiras para que fosse realizado os procedimentos necessários. Há relatos que a vítima residia na Travessa Palmeirinha, em Pedreiras.